Música E eu sou oiá, e eu sou oiá Quando o vent tá forte, quando a chuva cai E eu sou oiá, e eu sou oiá Quando o vent tá forte, quando a chuva cai E eu sou oiá, e eu sou oiá Quando o vent tá forte, quando a chuva cai E eu sou oiá, e eu sou oiá Quando o vent tá forte, quando a chuva cai Ela dá coragem, pra quem tem razão E dignidade, para dizer não E eu sou oiá, e eu sou oiá Quando o vent tá forte, quando a chuva cai E eu sou oiá, e eu sou oiá Quando o vent tá forte, quando a chuva cai E eu sou oiá, e eu sou oiá 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 Quando o vent tá forte, quando a chuva cai E é só olhar, e é só olhar Quando o vento é forte, quando a chuva cai E é só olhar, e é só olhar Quando o vento é forte, quando a chuva cai E é só olhar, e é só olhar Quando o vento é forte, quando a chuva cai E é só olhar, e é só olhar Quando o venta forte, quando a chuva cai E é só olhar, e é só olhar Quando o venta forte, quando a chuva cai E é só olhar, e é só olhar Quando o venta forte, quando a chuva cai Transcrição e Legendas Pedro Negri